Doutor Nabil, é muito comum a gente pensar que o maior problema de saúde da mulher é o câncer da mama. Isso é verdade? Qual é o maior problema de saúde da mulher? Trabalhos novos, pesquisas novas, confirmam que a gente já sabia que a principal causa de morte e de morbidade, quer dizer, de doenças da mulher, é o cardiovascular ainda. Em primeiro lugar, é o derrame cerebral, em segundo lugar, o infarto do miocárdio e em terceiro lugar, o câncer de mama. E assim vai. Então, a primeira causa de morte na mulher ainda é o cardiovascular. Não que seja uma honra isso, ninguém vai esquecer do câncer, evidentemente. Mas, se a maior causa no Brasil é a cardiovascular, nós temos que lembrar que ela deve ser combatida de uma maneira bastante efetiva e forte. Não adianta só dizer, ah, eu sei que eu tenho que tomar remédio para a pressão, mas, puxa, eu esqueço, não dá tempo, ficou em cima da mesa, ficou no quarto. Então, vamos pensar nisso. E aí, como é que a gente faz para controlar a pressão alta e por que tem que controlar? Realmente, a mulher precisa se prevenir das complicações da hipertensão. A hipertensão é uma doença, como vocês sabem, silenciosa. A maior parte das vezes, ninguém sente a pressão alta. A gente sente, às vezes, sintomas que lembram que você tem pressão alta. Uma dor de cabeça que não melhora. Uma tontura, muitas vezes, palpitações. E quando você vai ver o que está acontecendo, você está com a pressão acima do normal, que hoje é 13 por 8,5. Principalmente em pessoas com mais de 60 anos, até 14 por 8,5 pode ser considerado normal. Sempre que essa pessoa não tenha outros problemas cardíacos, outros problemas de outros órgãos. Só um achado isolado de pressão, 13, 14 por 8,5 acima dos 60 anos, pode ser chamado de hipertensão. Mas, e aí? É aí que nós temos que lembrar que o 12 por 8 é o foco, é o ideal. Se você tem condições de manter a pressão 12 por 8, é muito melhor. É muito melhor, porque todos os estudos demonstram que pressão 12 por 8, 11 por 7 nessa faixa, você tem uma vida muito mais longa e sem nenhum tipo de complicação, com mais frequência do que aqueles que tem 14 por 8,5, que é considerada normal nos mais idosos, mas esse tipo de situação pode acarretar determinadas lesões a longo prazo. Então, sempre focar para atingir o número 12 por 8, na maior parte das pessoas, ou até 13 por 8,5, no máximo aceitável. A hipertensão é um problema genético, hereditário? Na verdade, não é que ela seja hereditária. Hereditária parece que é uma marca obrigatória. Hipertensos são encontrados nas mesmas famílias. Quer dizer, se você tem na sua família um pai, uma mãe, um tio até, ou até um avô com pressão alta, não é obrigado que você tenha, mas se você começar a abusar de alimentos salgados, é muito provável que você também vai desenvolver hipertensão. Então, a hipertensão é uma doença que pode ser descoberta, pode ser tratada, e o resultado a longo prazo do seu tratamento é absolutamente bom e traz resultados. Agora, tem um detalhe interessante. No mundo inteiro, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e outros países, depois de um ano de um tratamento de hipertensão, 60%, 70% e até 80% dessas pessoas que estavam em tratamento abandonam o tratamento. Então, o que a gente tem hoje nas estatísticas? Depois de um ano de descoberta de hipertensão em uma pessoa, 70% delas abandonaram o tratamento a partir do oitavo ou nono mês de tratamento. E por quê? Ah, já que eu não sinto nada, estou gastando dinheiro com remédio. E não tem nenhum benefício, eu não sei que estou sentindo nada, para que eu vou ficar tomando remédio? As pessoas chegam a essa conclusão e aí que é o grande problema. Você deixar de se tratar da hipertensão por várias razões ou motivos vai te complicar lá na frente. Você vai acabar desenvolvendo complicações que poderiam ter sido imitadas. Mas existe prevenção e é possível escapar da hipertensão? As prevenções, por cigarro, não precisa nem explicar que não tem mais motivo para continuar fumando. Não existe. Quem ainda fuma realmente vai pagar caro isso, mas dia menos dia. Não tem jeito. Não tem jeito. As demonstrações hoje são muito claras, muito evidentes, coisa que a gente não sabia 50 anos atrás. Hoje está muito bem descrito e pesquisado. Uma outra causa de problemas, além do tabagismo e da hipertensão, é o colesterol. E andaram aí na internet vários médicos, principalmente alguns hoje, vamos chamar assim, ortodoxos, porque não batendo na tecla de que não se preocupe com o colesterol. O problema da pressão alta da hipertensão é maior na mulher do que no homem? Só para a mulher lembrar que a mulher, queira ou não queira, é ela que cuida da casa e da família. E ela acaba se esquecendo de se cuidar. E aí que corre o grande risco dela ficar doente. E aí desmonta a família inteira quando ela fica doente. Então é muito importante que a mulher se previna hipertensão, tabagismo, colesterol, diabetes e também os efeitos do estresse, que causam vários danos na pessoa. O diabetes também tem que ser tratado. E lembrar que para o diabetes, o exercício físico hoje é o principal tratamento do diabetes tipo 2, aquele que não precisa de insulina em geral. E também não deixar o estresse tomar conta. É importante que ela use o relaxamento, seja de lendo livros, lendo no cinema, ouvindo música, qualquer coisa que seja que ajude a relaxar. Que isso é fundamental para se manter uma boa qualidade de vida e também que a gente consiga viver o mais longo do período possível participando dessa sociedade que a gente vive. E aí Every time we say goodbye, I die a little Every time we say goodbye, I wonder why a little